Jingle Bell, Jingle Bell Dependendo da sua cultura e religião O Natal pode significar muitas coisas E além do mais, não existe só o Natal, né? A mudança de ano significa muitas coisas Para muitas culturas diferentes Mas tem sempre uma coisa em comum É a época de renovação, né? Seja você substituir coisas do seu guarda-roupa Seja você fazer uma grande ceia Para alimentar não apenas você Mas os necessitados Mas também são nesses momentos E que mais nos choca situações bizarras Como o crime O crime choca, né, gente? Então nesse mundo free confidencial de hoje A gente vai se juntar numa parte 2 Que a gente gravou a parte 1 lá do Natal passado Nessa parte 2 a gente vai dar continuidade Para crimes macabrólicos que aconteceram Nessa época que devia ser de amor e união E que infelizmente acabaram trazendo Tragédias inomináveis E não sei porque você gostaria de escutar isso durante o Natal Mas enfim, né? Então logo depois dos recadinhos Você vai saber sobre sangue, morte E coisas curiosas Sobre os crimes do Natal O que será que Papai Noel deixou para a gente? Não há nada de errado com o seu áudio Adentramos agora através dos seus sentidos Estamos preparando você Para o que vai acontecer nos próximos minutos Além do que conhece por tempo e espaço O contato com algo além Não conte para ninguém E nunca olhe para trás Pois este é Mundo Freak Confidencial Chegamos aqui agora na área de recadinhos Do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial A gente agradece muito Estamos chegando na reta final do ano E galera, 2022 foi uma jornada, hein? Eu queria muito agradecer que vocês sempre estiveram aqui com a gente Com a sua paciência, sua audiência Conhecendo coisa nova Então galera, muito obrigado por esse ano maravilhoso Esses recadinhos vão ser bem rapidinhos É só mesmo a gente pedir encarecidamente Siga a gente nas nossas redes sociais Caso queira, caso aqueça seu coração também Lá no apoia.se barra confidencial Você tem os apoios, né? Para ajudar os nossos projetos independentes Como por exemplo, o Criminologia Como por exemplo, o Aconteceu Comigo Além do Mundo Freak Confidencial Que está sempre aqui com você no Spotify Tá bom, gente? Galera, está rolando uma mega promoção De final de ano De camisetas e brindes Lá da Jaca Freak Store Jacafreakstore.com Se você tiver alguma dúvida De como escrever isso no seu navegador Não se preocupa Entra lá no nosso site No mundofreak.com.br No post desse episódio Vai estar lá o link Só você clicar e entrar, tá bom? Cara, tem várias camisetas oficiais Do Mundo Freak Ali é claro Diversos brindes Exclusivassos aí Tá bom? Se você só encontra por ali Então é isso Fica aqui a recomendação Tá, galera? Tá com desconta 4 camisas Se você pegar tipo assim Quer presentear a família inteira Para o Natal Cara 10% de desconto 4 camisas Tem promoção de moletom Cara, tem tudo Tem tudo Tem até quanto magicando aqui Dê uma olhada lá Na Jaca Freak Store E gostaria apenas de avisar Que estamos Atenção, isso não é um treinamento Estamos parando por enquanto Os anuncinhos de quarentena Tá bom? A gente vai reformular Porque a gente percebeu Que apesar desse ano maravilhoso Que a gente teve aqui com vocês E que muita gente teve O seu trabalho divulgado Além da pandemia ter mudado Um pouco de formato A gente ainda precisa De algum tipo De isolamento De usar máscara De tomar vacina Isso é sempre muito importante Mas a gente vai precisar Mudar um pouquinho O formato desses anúncios Porque acabam deixando Muito longo aqui Nos recadinhos E a gente entende também Que parar também Não é uma opção Então a gente vai estar Parando Só aqui no podcast Por enquanto E a gente vai estar Uma reformulada Para 2023 A gente voltar A fazer jabá Dos nossos ouvintes Galera Então é isso Por enquanto o formulário Ele vai continuar aberto E vocês vão sendo informados Por aqui O que vai acontecer As próximas notícias Sobre isso E por aí vai Tá bom gente? Então é isso Gostaria muito De desejar Um bom final de ano Para você E é isso Bora para esse podcast Que ficou maravilhoso Bora lá Listen to the 48 Hours podcast For shocking murder cases And compelling real-life dramas From one of television's Most watched true crime shows Go behind the scenes Of each episode With award-winning CBS News correspondents And producers In post-mortem A weekly deep dive Listen to 48 Hours Wherever you get your podcasts Longos dias e belas noites Queridos ouvintes Jingle bell Jingle bell Acabou o papel Não faz mal Não faz mal O Andrei Resolve o seu problema Com um podcast de Natal Achou que eu não fosse rimar Então isso aqui Nossa queridíssima Gabi Que mordeu a língua E não morreu envenenada Olha só que curioso É que o veneno Corre por outros lados Entendeu? Eita É ferrão né É o ferrão É o outro lado Oi gente Muito feliz de estar aqui Neste Natal sangrento Com esses casos bizarros E com o Andrei Cantando essa música Que agora vai ficar Na nossa cabeça Na voz dele Então é um pior pesadelo De todas as pessoas Olha aí Eu tô gravando o podcast Com todas as pessoas Que me amam né Isso aí dá pra perceber Que se o clima natalino né O ouvinte vai estar Com a família Vai estar lá Com o pai Com a mãe Com o tio Bolsominio Vai estar ali naquele momento De alegria Exaltação Ao nome Do nosso senhor Jesus Cristo Ou nosso senhor Satanás Dependendo da sua religião E vai estar escutando Esses Dispropérios Impropérios Disparates Para contra a minha pessoa Então é isso aí A cada 15 minutos A gente tem que parar O podcast Pra ficar gritando Queimem o Andrei Queimem o Andrei Queimem o Andrei Que gratuito Vamos falar de crime gente Vamos falar de crime Porque hoje Você não me apresentou Você não me apresentou Você não vai apresentar a Jay Temos a Jay Que é um crime Olha aí A sua beleza é um crime Jay Ah tá Agora Depois que me esqueceu Eu tô me elogiando Oi pessoal A gente tá com a parte 2 Eu achei que essa parte 2 Essa pauta não iria sair Tô muito contente Que finalmente Não vai ter mais pauta Próximo Natal A gente vai ter que se virar Pra ver o que a gente vai falar Vai ter que falar de Jesus É Foi sem graça No próximo Natal A gente pode falar De filmes de terror Que se passam no Natal É boa Gabi Nossa Ótimo Eu só tô deixando isso aqui Como um lembrete Que se eu não tiver Nessa gravação Lá em 2023 Tá Vai rolar um B.O. Você tá considerando Que eu esteja vivo O mundo fica existente Que horror Tudo pode acontecer Em 2023 É muito longe Vamos lá A gente tem a parte 1 Que foi no Natal passado Né É Que você pode escutar Aí E que vai complementar Com esse E a gente tem muita surpresa aí Então assim gente Antes de qualquer coisa É um tema Bad vibe Pra dar aquela equalizada Com você que tá aí Com o peru na boca Carraba na mão Você vai saber de crimes E tragédias Cometidas por monstruosidades Na forma humana Hoje no mundo frica Então estejam aí preparados Que não vai ser uma pauta legal Pra se você tiver Na good vibe Tá Fica aí Fica aí Ô Murilo Eu acho que o Andrei Fez a mesma piada Na parte 1 Recorta e cola pra nós Vocês podem me chamar tudo Menos o original Confidencial E eu estou com a faca na mão Para cortar o peru Você ensaiou né Você ensaiou Não Veio Veio como tudo na minha vida Um insight divino Vamos começar aqui com Um triplo homicídio né Da Atena Levinho Me dá imagens Levíssimo pra começar Ai Esse pior que esse É tensíssimo cara Cara esse Sabe o que que esse é bizarro Esse é bizarro Pelo aleatório da parada Porque a pessoa Que tem uma motivação E não que Por ter uma motivação Ela é justa Né Mas a pessoa que Você consegue pelo menos Tentar se preparar né Tentar entender Pra se prevenir Nesse caso aí fudeu né Porque O que 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 tava acontecendo A gente tá aí Véspera de Natal Dia 24 de dezembro De 2013 A gente tem O Diane Belvedere Que tava estacionando No shopping Westfield Mission Valley Enquanto esperava Pela sua noiva A noiva dele Trabalhava lá no shopping E aí ele ficava ali Com o carro esperando No final do expediente Até que Eles conseguissem Voltar pra casa Eles conseguissem Comemorar o Natal Só que o que que acontece Um tal de Carlo Mercado Tava dirigindo Sua motocicleta Bem próximo Quando a motocicleta Deu um problema Ele estaciona próximo Ele encontra o carro De Diane ali Estacionado Ainda esperando Por sua noiva Então ele vai Atira E mata o cara Dentro do carro Ele joga pro banco Do passageiro O brother E aí vai embora Com o carro E é isso Do nada Do nada Do nada Do nada Do nada É um crime Muito de oportunidade Tipo ele vê Acontece ali Às vezes Eu penso nesses crimes Como tipo Uma grande bola de neve Você não sabe Como agir Eu acho meio bizarro Mas você não sabe Como agir Em determinada situação E você toma A medida mais drástica Possível Sabe Que é matar uma pessoa É muito aleatório E parece muito Que algo deu errado Ali no meio Não sei Ele talvez foi tentar Só assaltar O cara reagiu Que nem a gente Tava falando Sei lá O cara não quis sair Ou reconheceu ele No sentido assim Ah eu vou procurar polícia Não que eles fossem conhecidos Sabe E daí no desespero Ele atirou Não que justifique Assim Longe disso Não é uma justificativa Mas é tão aleatório Que você só pode pensar Que a pessoa entrou Em um parafuso Ali né Em pânico É Por isso que eu acho Que tipo Já não é mais tão aleatório É tipo Você tomar uma medida drástica Perante A uma coisa Que você não estava Prevendo O que ia acontecer Entendeu Sabe quando você vai Tipo Você vai fazer uma prova Vamos trazer uma coisa Mais tranquila né Porque o que eu vejo muito Nessas situações Que acontecem Sabe quando você vai Trazendo pra uma coisa Mais tranquila Sabe quando você vai Fazer uma prova Você estudou muito Pra aquela prova E daí você vai fazer a prova E nada do que você estudou Caiu na prova Você entra em desespero Certo E pra você não deixar A prova em branco Você responde E o que dá Você tira qualquer coisa Da sua cabeça Pra responder Certo É o bom e velho Encher linguiça O professor sabe Que você não sabe O que você tá falando E você dá um jeito De enfiar na resposta Mas o professor sabe Que você tá tentando Enganar ele Então eu acho que Levando ao extremo O que acontece é A pessoa ela tá Com aquele plano Na cabeça De que ela vai fazer O assalto Ou o que seja Que ela vai fazer E acontece uma coisa Que ela não previu E daí ela toma Medidas drásticas Entendeu É o que eu geralmente Vejo quando Eu entendo Esse tipo de situação Posso estar falando Besteira também É muito doido Mas assim O mais doido ainda É que beleza O que a gente tá falando aqui Infelizmente Problemas de cidade grande Infelizmente Esse tipo de coisa Acontece Até com uma certa frequência Uma violência Extrema Muitas vezes injustificada Por ver que a vida Vale muito pouco Perante A pessoas Seja por qual motivação Essas pessoas Pensem desse jeito Só que o que acontece Por volta da 1h15 da madrugada O mercado Essa entidade Que não gosta de pobre É Mentira É o mercado Esse cara que matou o outro Abasteceu o carro E ele chega aí Pra casa Só que acaba tendo que voltar Pra pegar a própria moto No shopping E o que acontece Quando ele chega lá A noiva E o irmão do cara Que ele tinha assassinado Estão procurando Pelo cara que sumiu E aí esses dois Vem o carro Reconhecem o carro Se aproximam E o mercado vai lá E mata os dois Mata não Desculpa Atira nos dois né E é muito doido Que por mais que tenha Levado um tiro na cabeça O Salvatore né Que é o irmão Do Gianni Que morreu né Mesmo com um tiro na cabeça Ele consegue ainda Ligar pro 911 Que é o 190 deles E avisar pra polícia Ó aconteceu um tiroteio Estamos aqui nos arredores Do shopping Etc e tal Eles são resgatados Infelizmente A noiva morreu Morre né E ele vai morrer Três dias depois né Ou seja Morreu né Morreu E cara E é muito triste né Porque era um casal Com toda uma vida pela frente Tinham vários anos juntos Estavam planejando se casar E aí Três semanas depois O carro do Gianni Ele é encontrado Em Riverside Na Califórnia Com o corpo do cara Decomposto no porta-malas E na época O carro do mercado Com 29 anos Foi preso Acusado de três Assassinatos De primeiro grau E as autoridades Acabaram declarando a morte Como um ato aleatório De violência Olha que doideira É muito doido isso né É Ele só foi culpado Seis anos depois né Ele só foi pego Seis anos depois Demoraram aí um bom tempinho Pra achar Será que eu fico Mais triste É que tipo É a data né E eu acho que volta um pouco Do que a gente comentou Lá na primeira parte Sobre como tipo Feriados Férias Você tem que encontrar Família Tipo nem todas São flores dentro De uma família né Tem os seus Atritos E isso pode causar Com que a pessoa Sei lá Espane Exploda Ou alguma coisa Do gênero A gente não sabe O que tinha acontecido Com o mercado né Não tenho certeza Se a polícia Ela foi mais a fundo Eu acho que Não tem muitas notícias Mais sobre O carlo mercado A vida deles Tinha acontecido Alguma coisa Mas pra eles terem falado né Declarado como um ato Aleatório de violência Se bem que não dá Pra acreditar Tudo que a polícia faz Tem muitos casos Que são fechados Pela polícia E que na verdade A própria família Não concorda com o fechamento Do caso né Se você quiser entender O que eu tô falando Tem alguns casos Do Unsolved Mysteries Da terceira temporada Que são assim Mais ou menos Então Não sei né Mas Será que não tinha a ver Com a data Se ele não tava Tipo pressionado Por alguma coisa Não que isso justifique né Mas seria uma espécie De explicação Pra gente entender Esse ato aleatório Eu não acho Que tenha sido aleatório né Mas É tem algumas suspeitas Que talvez fosse Uma violência de trânsito Normal né Alguém deu uma fechada De alguém e tal Mas seria muita coincidência A moto do cara Dar uma sacaneada né Tipo coincidentemente né Então fica aí né Violência de trânsito normal Violência de trânsito normal Cara infelizmente É normal mano Infelizmente é normal É não Deveria né As pessoas Elas deveriam Se manter calma No trânsito E não sair sacando Uma arma Só porque alguém Te fechou né Mas tudo bem 99% das pessoas São um pateta Quando ele começa a dirigir Sabe aquele desenho Que ele tá super susa Daí ele entra no carro E ele tipo vai Go Ele vai no modo Crazy Assim É tipo Mais ou menos isso Só que tem assim Uma parcela Que realmente se torna Muito violenta Enquanto outra É só xingar né Buzinar ou xingar Dentro do carro Xingar dentro do carro Com as portas fechadas E a janela fechada Pode né Mas o foda é que A gente está muito Acostumado com essa Violência urbana né Eu acho que talvez Seja por isso Que esse caso Também mexa tanto Com a gente Seja tipo Pela data Em específico né Porque no imaginário Você pensa em Natal Você pensa em felicidade Presente Ai Eu sei que não é assim Sabe E que na grande maioria É tipo desgosto E presente ruim E Na minha família Era só treta gente Na minha família Era só treta É na minha também Assim mas tipo O que eu quero dizer Que no imaginário Coletivo Natal É pra ser essa época De amor De felicidade E você ter um assassinato Tão brutal né Desse casal Que estava começando A vida Com o irmão Nesse centro urbano Também É bastante chocante Até porque a gente Não tem uma explicação Não tem um porquê Ele não falou assim Ah eu matei Por causa disso Parece muito Se você ler Que ele matou Por causa do carro Parece que é só isso E é muito raso Pensar só nisso É e acaba sendo Aquele tipo de crime Que contabiliza Para a nossa Desensibilização Com relação A própria violência urbana Do tipo Passa a ficar normal Porque é mais um caso Isso é muito Muito triste É então E eu acho que é por isso Que esse tipo de notícia Deveria ter um pouco mais De tipo Parece que passa muito rápido Sabe Só aparece uma notícia Num dia E no outro dia Acabou Como o meu peru Entendeu Eu acho que deveria Perpetuar por um tempinho A mais Porque parece mesmo Que as pessoas Já estão tão acostumadas Que passam batendo Ah mais uma pessoa Morreu Mas ao mesmo tempo Também tem casos ruins Em que as notícias Ficam durante muito tempo Sensacionalizando Certo tipo de caso É Isso Pela audiência É que a questão seria A forma como a gente vive Hoje Ela é muito complexa E causa esse tipo É foda Tipo Você não sabe Quem é do teu lado Do teu vizinho É complicado Acho que a gente Não vai resolver Isso aqui hoje Não Mas eu quero Só fazer uma pergunta Antes da gente mudar Por favor É que a Jay Tava falando De comer o peru Né Tava A CIDADE NO BRASIL Cara, vamos falar aqui de um massacre, porque a data tá pra cima, né? A gente precisa dar a equalizada, né? Por volta das 23h30 do dia 25 de dezembro de 2008, Bruce Jeffrey Pardo, fantasiado de papai... Cara, essa história, que ela é uma maluquice. Ele tá passando... O que que acontece, gente? Ele tá fantasiado de Papai Noel e ele chega com um pacote de presente. Ele bate na porta da casa do enteado da sua ex-esposa, onde tinha uma reunião familiar de Natal ali com 25 pessoas. E aí o maluco tava com quatro pistolas. E quando ele abre a porta e é uma criança de oito anos que atende, ele começa dando um tiro na cara da criança. É isso. Essa história não vai melhorar, gente. E aí ele abre fogo contra uma galera, atira em todo mundo usando essas quatro pistolas. Da embalagem de presente, ele tira um fucking lança-chamas. Essa história é tão maluca, gente. Não parece o filme do Tarantino, cara? Aquele Once Upon a Time Hollywood. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos? Sim, sim, aconteceu. É claro, mas tudo debilóide, obviamente. Não, eu fico pensando, lança-chamas, o único país que eles vão ter acesso a isso, que você vai no Walmart, você fala assim, olá, com licença, eu gostaria de um lança-chamas. Não, 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 ele construiu esse lança-chamas. É um lança-chamas homemade. Não, eu sei. É que aquele país é, tipo, tão fácil o acesso, que você não duvida que você entra no Walmart e fala assim, com licença, senhor, eu gostaria de um lança-chamas. Pra que você quer? Eu quero lança-chamas, entendeu? Você fica, tipo, porra. Cara, e aí, nove pessoas morrem, e outras que não tinham exatamente morrido ainda, morrem com incêndio, né, provocado. Três ficaram severamente machucadas. A criança de oito anos teve ferimentos graves, mas acho que ele não morreu. Uma garota de 16 anos levou um tiro nas costas, outra garota de 20 anos fraturou a bacia depois de tentar fugir pulando pela janela do segundo andar, né? O fogo subiu mais de 15 metros e foi necessário 80 bombeiros pra extinguir as chamas. Depois do ataque, o Bruce tira a fantasia de Papai Noel, porque ele achou importante, e dirigiu o carro alugado pra casa do irmão dele. A 48 quilômetros, ele vai e se mata, né, ali. Na verdade, ele tinha um plano de pegar... Ele não tinha o plano de se matar. Ele tinha o plano de fazer uma viagem e fugir. O problema é que, como ele usou o lança-chamas, pra vocês terem uma ideia, né, que foi, como o Andrei falou, 15 metros de altura, o incêndio tomou conta, né, ele tava com o lança-chamas potente. E é óbvio que ele não ia sair leso. Então, ele acabou se queimando. Ele teve muitas queimaduras. E ele percebeu que ele não ia aguentar fazer uma viagem tão longa. E foi daí que ele decidiu tirar a própria vida. Doideira, né? Porque ele é muito burro, né? Desculpa, tipo, além de mal, ele é burro. Porque usar um lança-chamas caseiro, ele espera o quê, entendeu? É claro que vai dar merda. Exato. Além de ter uma pessoa escrota, que não tem valorização, desculpa, pela vida dos outros. Porque quem dá um tiro numa criança de 8 anos, vestida de Papai Noel, assim, já vendeu alma pro capeta, né? Agora, ele acha que realmente não vai acontecer nada? Assim, ah, não, beleza, eu vou usar um lança-chamas caseiro ainda, gente. Caseiro, sabe? É muita irresponsabilidade. E acho que até, assim, tava meio que numa fantasia, sabe? De que ia conseguir fugir, de que ia pegar um voo. Parece, né? Que tava ali achando que ia dar tudo certo. Esse é um caso clássico de aniquilador de família, né, Jay? É. A principal motivação é que na semana anterior, a esposa tinha acabado de terminar o processo de separação, né? É, caso clássico, né? Foi aquele que, do último episódio da primeira temporada do aniquilador de família, do criminologia, né? Infelizmente, o caso de Campinas, que a gente teve aqui, um caso muito parecido, né? Que tinha a ver também com o filho, né? A questão dos filhos e tal. E é muito doido você pensar que vira uma chavinha que o cara vai chegar a matar as crianças, né? Do tipo, ah, já que eu não posso ter os meus filhos, já que eu não posso ter a minha esposa, então eu vou matar todo mundo e eu vou me matar. É aquele homem provedor, né? Ele é aquela pessoa, é o problema do estigma também que a sociedade coloca no homem. No homem ser provedor, daquele que cuida da família, da família, e quando a família falha, quer dizer que ele também é uma falha na sociedade. E ele não consegue aceitar isso, entendeu? Então, você construir essa masculinidade tóxica, porque é, né? De que o homem não pode falhar, de forma alguma. E a gente sabe que, tipo, quando uma família falha, entre muitas aspas, não é culpa de ninguém. É culpa de que não deu certo. As coisas, elas não acontecem do jeito que a gente prevê que a gente quer, certo? Só que você colocar na cabeça da pessoa, principalmente homens que são religiosos, né? Que têm como base da vida que a família também é uma instituição que faz parte dele. Se aquilo falha... Uma extensão dele, né? Isso. Todo o resto falha. Então, assim, eu não estou tirando a culpa do Bruce. Mas que é esse estigma que o homem carrega na sociedade e contribui, né? É importante salientar, porque tem essa mesma discussão naquela série do Mind Hunters, né? A gente tentando entender pra tentar prevenir, tem pessoas que mal interpretam isso como uma tentativa de defesa, humanização ou justificativa. Coisa que não é. Não é legítimo você fazer isso. Mas é preciso entender esses casos, né? E é óbvio, né? Foi uma decisão tomada e não é toda a família que vai se desestruturar que alguém vai e vai fazer isso dessa maneira, né? Mas é importante a gente entender esses mecanismos pra tentar desarmar esse tipo de bomba o mais cedo possível, né? A Jay estava falando dessa questão até da carga, né? Em cima do provedor, do homem enquanto o líder da família, né? Muito essa ideia, uma estrutura bastante patriarcal, né? E eu acho que ela talvez até possa falar melhor, com certeza ela pode falar melhor, mas são muito comuns, né? Os casos em Aniquiladores de Família onde esse é como se fosse o estopim, né? Eu lembrei, é claro que é ficção, mas tem um episódio em Law & Order que é uma mãe que mata os filhos porque acho que eles não tinham mais dinheiro e a vida, tipo, deles ia cair, sabe? Ela mata o marido e os filhos. Eles meio que têm um colapso financeiro, assim, o estilo de vida vai ter que mudar e ela não lida bem com isso porque ela estava falhando e ela vai lá e assassina as crianças. Eu não lembro qual episódio é porque, gente, Law & Order SUV tem 300 episódios, quer dizer, tem 300 temporadas e vários episódios, mas eu fiquei pensando nisso, né? Que é uma coisa muito estrutural da sociedade também, né? Você pega uma pessoa que está predisposta a isso e dá merda. O episódio 5 do criminologia, que é a família Camargo, que é um caso brasileiro, né? Que é exatamente isso que a Gabi estava falando. É uma família que acabou com a morte do pai, que era o provetor, acabou, claro, herdando uma herança, só que essa herança uma hora acabou porque as filhas, na década de 40, né? Década de 40, década de 50. Então, a gente sabe que as mulheres eram muito mal remuneradas naquela época, não que hoje não sejam, mas era um tantinho pior antes. Então, essa herança vai se esvaindo e só tem um filho na família e todas as expectativas de, tipo, manter, para manter as aparências, ele acaba tendo que trabalhar muito, trabalhar dobrado para poder arcar com as finanças. E isso dá um clique na cabeça dele e vai tudo por água abaixo, entendeu? Então, caso você queira entender um pouco mais essa dinâmica, eu falo no episódio 5 Família Camargo. Eu tenho só uma dúvida em relação a esse caso aqui do massacre de Covina, que eles ficaram juntos por um ano, né? Só ele e a esposa e ele foi, né? Como a gente estava conversando, querer aniquilar ali e não ficou claro para mim se ela faleceu ou não, se ele conseguiu, se ele matou ela no processo, assim, ou não. Matou sim, ela foi uma das primeiras, quer dizer, teve a criança, mas ela era um dos objetivos dele, né? Principalmente ela. Geralmente são elas os principais alvos, sabe? O homem, ele precisa culpabilizar alguém. A gente está falando aqui de homem, mas existem aniquiladoras de família, tá? Mas, eu, pelo que eu já vi, já pesquisei, elas têm outros motivos. E muitas vezes são surtos psicóticos, principalmente pós-parto ou questão de não conseguir sustentar a família e não saber o que fazer, né? Que também é uma das características dos aniquiladores. Então, tipo, a gente está falando aqui do homem e que tem como objetivo matar as companheiras e os filhos. E quando a gente tem uma mulher, geralmente o objetivo é estritamente com os filhos, não necessariamente é com o companheiro. Tipo, aí a falha, né, com a família no sentido utópico, é mais no sentido da maternidade, né? Tipo, falei como mãe. É, isso, exatamente. Mãe, provedora, ou então, tipo, ela não foi uma boa companheira, por isso que o marido largou ela ou está largando ela. Existem vários, vários probleminhas, né? Eu peguei uma moça que matou a família dela, que só matou os filhos e não o companheiro, que ela tinha o clássico de tipo, eu não consigo, é meio nanidó, sabe? Ela queria um príncipe encantado, só que ela não conseguia esse príncipe encantado e eram várias falhas. Então, tipo, já que ela era uma falha, os filhos dela também eram uma falha, então era mais fácil acabar com tudo isso. Ela não se matou, só matou aos filhos, né? É um caso bem triste. É o caso Elbanks, acho que é o quarto episódio da primeira temporada da Inquilador de Família. E sabe o que eu queria, Andrei? Já que a gente falou sobre pessoas vestidas de Papai Noel que matam outras pessoas. Existem mais dois casos de pessoas que se vestiram de Papai Noel e mataram pessoas, eu posso? Claro, por favor, puxa aí. Esse caso, o do massacre de Covina, sempre me lembrou de um caso que eu não sei o nome, não sei o nome das pessoas, mas é um caso que é mais ou menos assim. Uma mulher compra uma fantasia de palhaço e aparece na casa de uma outra mulher falando surpresa e dentro da caixinha de surpresa uma arma e atira nela. É um caso meio clássico dos assassinatos. Eu esqueci qual é o nome, mas toda vez que fala de Papai Noel, eu lembro desse caso do palhaço porque é extremamente absurdo, né? Então não era uma palhaça, era uma mulher vestida de palhaço. Entendi. É, ela comprou o outfit dela. É um caso mesmo, assim? Isso aconteceu? É. E foi aleatório? Ou tipo, foi aleatório? Não foi aleatório. O motivo foi que a mulher que estava vestida de palhaço estava tendo um caso com a mulher que levou um tiro ou alguma coisa do gênero. Eu não sei direito. Daí, ela queria tirar essa mulher da cena, né? Ela, sai, você está atrapalhando o meu caso. E ela foi lá se vestir de palhaço. Falei assim, olha, estou aqui com um presente para você e atira nela. Eu acho que a moça sobreviveu, tá? Ainda bem que eu moro em apartamento. Senão, nunca mais ia abrir a porta de casa. Já pensou? Ai, meu Deus. Lembro, depois daqueles casos, daqueles palhaços que apareciam nas câmeras de segurança, sabe? Dos prédios. Ai, que teve lá um boom de palhaço. Credo, Deus, me livre, entendeu? Se eu visse isso, gente, eu botava fogo na minha casa e eu construí uma vida nova, entendeu? Tchau, nunca mais, entendeu? Tipo, não olhava para trás. Pegava meu cachorro e adeus, nunca mais. Que horror. A Gabi é aniquiladora de residências, né? Ela não mata os outros, ela mata os outros. Qualquer coisa que acontece, eu tenho vontade de sair correndo, entendeu? Não olhar para trás. E queimar a casa no processo. Pirumaníaca. Entrou um morcego aqui em casa uma vez. E eu não queria lidar com ele. A minha vontade foi de pegar meu cachorro e ir embora. E queimar a casa. E deixar a casa para o morcego. Parabéns, você ganhou uma residência. Queima a casa, queima a casa, já era. É, isso aí. Só a gente certa das ideias que grava o Mundo Freak, né? Então, o primeiro caso de Papai Noel que mata alguém, no caso, de novo, vai ser o aniquilador de família. O nome dele é Aziz Yazapaná. Eu não sei falar direito o sobrenome dele, mas ele se vestiu de Papai Noel. Era o Natal de 2011. Então, enquanto estava todo mundo ali numa festa que foi feita num sítio, estava todo mundo abrindo os presentes. Depois que todo mundo abriu os presentes, né? Ele entregou os presentes de Papai Noel, todo mundo abriu os presentes. E ele foi lá e matou a família inteira. Matou a esposa, dois filhos adolescentes, a cunhada, o marido dela e a filha da cunhada de 22 anos. Pesadíssimo. E o outro, não é necessariamente, tipo, ele não estava vestido de Papai Noel e matou as pessoas. Mas, ele era um Papai Noel conhecido da região. Ele era o Papai Noel. Ele chegou com as remas, né? Não. Não. Sabe aquela pessoa que, tipo, se veste de Papai Noel e vai pro shopping pras crianças tirarem fotos com elas? Sim, sim, sim. Ai, senta no colo do Papai Noel. Eu acho meio absurdo, mas tudo bem. Ele era uma dessas pessoas. Ele era um Papai Noel de shopping. Ele, além dele ser um Papai Noel de shopping, ele era um jardineiro. O nome dele é Bruce McEathen. E, na verdade, ele é um serial killer, né? Porque ele chegou a matar aproximadamente o número de vítimas oito pessoas. E ele desmembrava os corpos e escondia em vasos de plantas que ficavam na casa dele. Que ele era paisagista. Acho que é paisagista o nome, né? Não é só jardineiro. Ele trabalhava com paisagens mesmo. Enfim, e esse caso é um caso de Toronto, tá? Ele não é um caso americano. Ele é um Papai Noel canadense. Olha aí, ó. Ele pediu desculpa depois de matar a galera. Não. Definitivamente não. E se você que está nos escutando ficou pensando putz, será que existe algum filme de terror onde um Papai Noel seja assassino ou tem alguém vestido de Papai Noel assassinando as pessoas? No mundo do slasher tudo é possível. Então fica essa recomendação de um filme de 1984 chamado Natal Sangrento. Em inglês é Silent Night Deadly Night. É uma farofa meio errada com algumas questões sexuais mal resolvidas ali porque tem uns gemidos no meio do filme que você não entende muito bem. Mas a gente tem um cara que tem um trauma de Natal e ele se veste de Papai Noel e mata as pessoas. E é uma franquia, tá? Gente, se você quiser não estar satisfeito com o primeiro você pode assistir o dois, o três e assim por diante. Caralho! Então peraí, ele tem trauma de Natal e ele se veste de Papai Noel e mata as pessoas? É isso? É porque ele odeia Natal? É o seguinte, quando ele era criança os pais dele foram assassinados por um cara vestido de Papai Noel. E isso cria um grande trauma na vida dele. O filme é isso mesmo, tá? Daí, ele começa a trabalhar em uma loja de conveniência tipo essas, né? Lá nos Estados Unidos e um dia o cara que emprega ele faz ele usar uma fantasia de Papai Noel porque ele, sei lá, precisava, que nem estava falando assim, pras crianças, né? E isso faz ele surtar. E daí ele vai vestido de Papai Noel matar as pessoas. Meu Deus! Meu Deus! Que errado! Parece aquele... Lembra que a gente estava comentando do ator que fez o Norman Bates e que o Hitchcock sabia que ele já tinha uns probleminhas parecidos com o do Norman Bates? E mesmo assim ele falou assim, não, vamos fazer o papel do Norman Bates. Isso não vai dar nada de errado na sua cabeça. Vai dar tudo certo. Puta merda, gente. Pelo amor de Deus. Não façam isso com as pessoas, por favor. Mas se eu fosse o Hitchcock eu faria. Ah, para! Mas eu não sou, então eu não faço. Não sou, não sou, não sou. Então eu não vou fazer. Pouco antes do Natal de 1987, Simons decidiu matar todos os membros da sua família. Na manhã de 22 de dezembro, ele matou a esposa Rebecca e o filho mais velho, Jane, atirando neles com uma pistola calibre 22, aquelas pequenininhas, né? E em seguida matou sua neta de 3 anos por estrangulamento. Caralho, Jesus amado! Simon jogou os corpos em uma fossa que havia forçado seus filhos a cavar meses antes e depois os cobriu com querosene. Ele então voltou para casa e esperou, passando as horas assistindo TV e bebendo. Quando os filhos mais novos, Loretta de 17, Ed de 14, Mariana de 11 e a pequena Rebecca de 8 voltaram da escola, ele cumprimentou no quintal sorrindo, prometendo um presente de Natal para cada um. Enquanto esperavam no carro ouvindo canções de Natal, ele os levou um por um para dentro da casa lá. Ele os estrangulou. Detalhes, né? Ele matou todo mundo. Os filhos mais velhos, Billy e Sheila, junto com a sua família, deveriam chegar no dia seguinte ao Natal. Então, novamente, o Ronald, Gene e Simons, esperou. Quatro dias depois, por volta do meio-dia, os primeiros a serem mortos a tiros foram o filho Billy e sua esposa Renata, colocando seus corpos na mesa da sala de jantar, cobertos com seus próprios casacos e algumas roupas de cama. Ele então estrangulou. Ele matou um monte de gente. Os próximos... Cara, isso tá parecendo um filme de comédia? Não é possível. O cara tá lá... É o filme que a Gabi acabou de descrever. Não é possível. Não, isso é pior do filme que eu descrevi. O filme que eu descrevi é de gosto duvidoso. Isso daí é péssimo o gosto. É diferente. Deixa eu dar um contexto. Tá parecendo que é tipo... Meu Deus, eu aqui dando pano pra manga, né? Não estou... O contexto vai fazer um pouco de sentido. Não que tenha sentido pra você matar toda a sua família, tá? Mas o que acontece é... O Ronald, ele é um cara que ele tem muitos probleminhas. Ele viu a guerra do Vietnã com os próprios olhos. Ele serviu, ele serviu o exército. Na verdade, ele ganhou medalhas até, etc. Enfim. Só que temos um probleminha aí nessa grande família. É que ele tinha um relacionamento incestuoso com uma das filhas. E isso foi descoberto. Fez com que eles se mudassem, né? De uma região pra outra. Depois disso, as coisas foram ficando piores porque ele era uma pessoa muito rígida. Não deixava ninguém fazer nada. Eles não tinham... A família não tinha nem acesso. A própria correspondência ia muito menos a telefone. Eles não se comunicavam com as outras pessoas. Eles moravam numa espécie de rancho isolado de todo mundo. E os filhos, né? A gente tá vendo que tem bastante criança. Não podia se comunicar com coleguinhas. Não podia dormir na casa do outro, etc. Era tudo muito estranho. Ele era muito rígido. E daí, essa filha que ele tinha acabou tendo um relacionamento incestuoso. Teve filho, nasceu filho, ela cuidou do filho. Enfim. E daí, ela viu que aquilo tava errado. E ela acabou, tipo, se casando, saindo de casa. E essas coisas foram tensionando o Ronald, entendeu? Tipo, ele tava perdendo, entre muitas aspas, a filha dele. Essas coisas. E a Becky, né? Que é a esposa dele. Decidiu, então, deixar ele com as crianças. Tipo, chega. Não aguento mais a situação. Eu vou embora. E todos os outros filhos mais velhos que já não estavam mais na casa falaram assim, beleza, mãe. A gente te apoia. E no Natal, a gente vai fazer uma reunião. Vai todo mundo aí pra esse rancho. E a gente vai conversar com o Ronald. E vai dizer que você finalmente vai sair daí. E a gente vai te dar todo o apoio. A gente vai... Tipo, pra ela não aguentar essa barra de ter que contar pra ele que ela tava deixando ele, né? Porque ela era uma mulher que, tipo, se casou muito nova com ele. Nunca teve emprego. Ela tinha medo de, tipo, sair dali e não conseguir sustentar os filhos. Alguns filhos que ainda eram muito pequenos, né? Tem uma de oito anos. E ela tinha medo. Mas, então, todo apoio dos filhos nessa reunião de Natal ia formalizar de que ela tava indo embora, né? Tem até uma carta que ela escreve pros filhos falando isso. Então, é aí que, tipo, eles tão tendo... Você repara, os filhos e a família tão tendo um plano. Mas o Ronald, ele também tá tendo outro plano, que é o de aniquilar toda a família dele. Então, é por isso que vai matando as pessoas uma a uma. Por quê? Primeiro, tem umas pessoas na casa, que é a esposa dele, o filho mais velho, com a filhinha dele. Então, ele mata. Daí, as crianças não estão dentro de casa porque elas tão na escola. Então, elas chegam, ele vai lá e faz isso. Daí, depois, as pessoas vão chegando pra festa de Natal. E ele vai matando uma por uma, todo mundo, com os filhos, etc. Não vai deixando ninguém. Aí, as coisas pioram, né? Ah, vai continuar. Não, não. Continua aí, não aguento mais. As coisas não param por aí, tá? Depois de matar toda a família dele, ele vai acumulando esses corpos aí na casa dele. Ele acaba indo, dá uma voltinha, indo pra um bar pra tomar alguma coisa, enfim. Daí, ele pega e tem um estopim maior dele, que é... Ele cata a arma no dia 28 de dezembro e ele vai até os antigos chefes dele. Porque, apesar de tudo, tipo, ele era uma pessoa muito bem-sucedida no exército, certo? Ele era o dono do próprio nariz dele no exército. Ninguém mandava nele. Quando ele foi, ele saiu do exército e teve que encarar trabalhos, entre muitas aspas, normais, ele era só um empregado. Ele não era, tipo, o próprio chefe. Ele não conseguia receber ordens. Ele era uma pessoa muito egocêntrica, sabe? É uma pessoa bem metida. Metida sabe tudo. Então, ele não se dava bem nos trabalhos que ele arranjava e ele acabava pulando de trabalho em trabalho, entende? E daí, já que ele tinha matado toda a família dele, ele catou a arma dele e saiu num, literalmente, assassinato em massa. Ele atinge, se não me engano, mais quatro pessoas e duas pessoas morrem. Então, tipo, adicionado à família dele, mais duas pessoas com quem ele trabalhou morreram. E depois ele é pego, finalmente ele é pego. Daí, tipo, eu contei em ordem cronológica, certo? Só que a polícia não sabe que ele tinha matado a família. Então, pra polícia, só tinha passado por esse assassinato em massa, né? Era um maluco que tava atirando nas pessoas. Quando eles tentam entrar em contato com a família do Ronald, eles percebem que não sobrou ninguém. Daí é quando eles vão lá pra esse rancho e vê que tá todo mundo morto, literalmente, né? Ele foi condenado, ele não apelou, deu muito problema ele não apelar, teve um problema judicial ele não apelar, porque, tipo, se um prisioneiro não apela, isso impede, tipo, é como se os outros prisioneiros não tivessem também a mesma chance de apelar, sabe? Então, deu esse problema e eu acho que quem assinou a morte dele, ele foi morto, né? Foi o Bush, foi o Bush que assinou a carta de execução dele. É 90, né? Que ele morreu? Isso. Eu acho que nessa época não tinha mais sentença de morte, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, eu posso estar errada, porque essas sentenças de morte, as leis são de cada estado, né? E a gente tá falando aí do Arkansas, só que ele cometeu crime estando, tipo, o crime da filha dele foi no Novo México e depois ele viaja pra Arkansas, entende? Então, fica aí nessas duas jurisdições, mas eu acho que em uma delas, eu acho que era no Arkansas que não tinha, não tenho certeza e é por isso que o presidente acaba assinando. Mas é mais ou menos isso aí. É outro aniquilador de família, né? Só que esse aniquilador de família aí, ele já tem duas características, que não é apenas do aniquilador de família e sim também do assassino em massa. É, o assassino em massa ele tem um pouco a ver com o aniquilador de família, mas não necessariamente um assassino em massa ele vai ser o aniquilador de família. Mas o aniquilador de família, ele com certeza é um assassino em massa porque ele tá matando muitas pessoas, né? E nesse caso aí, você sai da família, né? ele tem uma rixa com outras pessoas. No episódio 4 do aniquilador de família na segunda temporada, eu dou um exemplo de um aniquilador de família que é um assassino em massa, é bem evidente, é bem delineado e pra mim o Ronald ele se encaixa também aí. Só que é. Indo mais além, o Ronald tem muitas características de assassino em série, né? Porque ele é narcisista, ele é egocêntrico, ele não tem muito contato aí com aquela realidade social. Só que a única diferença que ele tem grande com um assassino em série é que muitas vezes os crimes cometidos por assassinos em séries têm a ver com o sexo. Tem aquela urgência sexual. E eu não vejo isso tanto no Ronald. Só uma pequena curiosidade que o Arkansas tem pena de morte, sim. Ela não foi abolida até hoje. Então, ela está em vigor. Não sei também, né? Porque muda bastante. Eles têm alguns lugares que estão em vigor e eles não usam mais. Mas enfim, tipo, ainda não foi levado pra lei, né? Que ela não exista mais. É, só aqueles casos que dá uma... Eles jogam pra frente qualquer discussão nesse sentido, né? Que, tipo, acaba justificando a vontade popular de existir essa solução pra discussão muito profunda. É muito difícil porque daí serve muito a opinião popular, né? E é um medo de que... Porque ali a gente tem um assassinato brutal. Não que todos os assassinatos são brutais, né? Mas, tipo, família, Natal, criança. Isso sempre mobiliza muito. Pô, tem ali incesto como a Jay falou, sabe? Ele abusava da filha. Pô, é uma história fodida, né? É que eu acho que existe dois sentidos. Assim, eu tô falando do que eu tô pensando agora. Talvez eu possa até ser problemático isso que eu vou falar. Mas eu fico pensando assim, pô, se já existia não foi algo que impediu um cara desse de fazer o que fez, né? Então, acaba sendo mais a vontade popular de vingar a mesma família, né? Que eu não vou entrar aqui no mérito se acerta ou se errada e tal. Cada um vai ter uma questão ética envolvendo nisso aí, né? Mas, de fato, coibir não coibiu nesse caso, né? Esse que também é meio contraditório, né? Quando eu paro pra analisar, né? É que tem alguns casos, principalmente de assassinos em série, que são muito... Assim, pelo fato de ser midiático, as pessoas têm opiniões mais afloradas, certo? Tipo, por exemplo, o caso do Ted Bundy, onde as pessoas foram lá na frente. Nossa, vai morrer, etc. Que eu acho um absurdo, né? Mas, não que seja, tipo, eu não queria que o Ted Bundy... Eu sou contra a pena de morte. Ponto final. É, vira um show, né? Vira uma performance, né? Isso não quer dizer que... Isso é diferente do que eu acredito. Eu posso... Eu não acredito na pena de morte, certo? Mas você fazer isso um show, fazer disso um espetáculo, isso é problemático quando são questões que você deveria ser... Deveriam ser debatidas a sério, né? Uma questão também de saúde pública, eu acho. Não sei se eu posso falar isso, mas, enfim, tem que ser debatido de uma forma racional, coerente. Não dessa forma. Eu acho também que com o Gacy também foi o mais... Bem espetacular. Quando ele foi... O Gacy é o palhaço, né? É. John Wayne Gacy quando ele foi morrer, né? Então, não deveria ser. Nesse caso, por exemplo, eu não vi ninguém reivindicando nem nada também porque não sobrou muita família. Eu sei que sobrou a irmã da Becky, que a esposa... Era a esposa do Ronald, só que eu não vi ela falando muito sobre a situação. Eu acho que deveria ser a vontade dela, né? Já que ela é uma família remanescente. Então, eu acho que o que deve prevalecer é a vontade da família. Se a família disse que não acredita no que a polícia está falando, por exemplo, tem muitos casos aí que fecham como suicídio e a família disse que não foi um suicídio, eu acho que a família deveria ser ouvida, né? Então, eu continuo... A minha opinião é que eu estou com a opinião que a família dá. Então, se a família quer que seja morta, eu não tenho que fazer nada. Entendeu? Ah, a teoria tem, né? A legislação tem que ver. É, é. Em teoria, não bastaria só isso, né? Tipo, porra, não gosto do meu tio, quero que eu morra, né? É, entende. Eu estou rindo, mas é com respeito, tá? O André elevou a décima potência o negócio. Não, não, mas você entende que tem um ponto de discussão exatamente nesse ponto, né? Sim. Mas é interessante que, de fato, a gente não vai trazer nenhuma solução e tal, acho que é algo a se pensar, mas, cara, eu fico imaginando. Essa última irmã que sobrou, cara, como é que deve ser tu receber a notícia dessa, mano? Que a tua família de dezenas de pessoas simplesmente não existem mais. Essa é uma das piores sensações do mundo, né? Porque eu acho que aquela coisa, um dia você vai dormir e você acorda, no outro, tua vida não existe mais. Aquelas pessoas não existem mais, assim. É tipo, você levar uma rasteira que eu acho que é inimaginável. Inimaginável. E era uma irmã que ela se comunicava, ela tinha o apoio da irmã a Becky, que é a esposa do Ronald, tinha o apoio da irmã de que, tipo, ela conversava muito com ela. Olha, tá acontecendo isso, eu me sinto presa, o que você acha que eu tenho que fazer? Então, ela apoiava a Becky a sair dessa situação. Então, ela tava acompanhando tudo isso, né? Então, bem provável que tenha sido uma bela de uma rasteira, assim. Eu fico imaginando que, tipo, duas coisas devem ser horríveis, né? Três, você sobreviver a uma coisa dessas, né? Você vai ficar com trauma. Você precisa ser uma pessoa muito resiliente. Eu acho que eu ia entrar em um plano, em curto circuito, me deixa lá na cama que eu não ia conseguir mais voltar, né? Você ser uma pessoa que descobriu os corpos, né? E você ser a pessoa que, sei lá, a pessoa que restou. São traumas diferentes que eu acho que impactam demais, demais. É isso! E aí, terminamos mais um episódio do Mundo Freak Especial de Natal. Isso aí, gente. Não saiam de casa nunca mais. Desconfio de todo mundo. E feliz 2023 pra todo mundo. É, tomem cuidado, tipo, nesse... Principalmente ano novo, né? Ano novo, a galera tá bem... Olha a Jay, ela não... Não basta ela ter destruído o Natal, agora ela vai destruir o ano novo também. Não, gente. É que, tipo, nossa, eu tenho um pouco de medo de ano novo. Pelo menos lá da Baixada Santista teve uns três anos seguidos que só tinha rastão. É isso, entendeu? Então, eu gosto de ficar na minha casinha nesses horários de pico aí problemáticos. Então, assim, façam boas escolhas, se hidratem e tomem cuidado. É isso. Perfeito, perfeito. Então, é isso. Gostaria de agradecer mais um Natal, né? Em breve teremos semana que vem já o episódio mais próximo do ano novo. Mas, queria desejar boas festas aí pra vocês e que apesar dos apesares vocês tenham boas... Porque, afinal, 2022 não foi fácil não, gente. Olha, rapaz, é 2022 ano da Copa do Mundo. A gente precisou passar por um ano desse e foi coisa de louco, né? Mas é isso aí. Espero que esteja tudo bem com vocês e felicitações, muita rabanada, caiu de boca no peru. De novo. Fica aí a minha dica para você fazer rabanada de panetone, de chocotone. Aproveita aí, não faça com pão, faça com chocotone. Caraca! É! Que excelente ideia, mano. Os olhinhos do André até abriram um pouquinho mais, ó. Mas sério, gente, compra aqueles chocotone, é que eu sou de panetone, né? Para quem for de panetone, usa panetone, quem for de chocotone, pega aquele chocotone, chocolate tudo mesmo, sabe? E faz rabanada, fica top no top. Isso aí, isso aí, perfeito. Dicas de culinária com a DJ. É isso aí, beijo a todos e Feliz Natal para vocês. Não olhem para trás. Eu vou fazer um comentário. Por que o André está espremendo os olhos? Ele está assim, ó. É porque eu estou sem óculos. Estou rindo. Eu sei que não se está, você é por ver. Parece que você está achando que a gente está falando uma bosta, porque a gente está falando e de repente ele está assim, ó. Não, mas vocês estão sempre falando... Não, sei lá. O meu óculos, eu coloco ele, está parecendo que eu estou em Silent Hill. Aí eu falei, não dá mais para usar essa merda. E aí eu tenho que ir no oftalmo. Aí eu estou uma semana tentando marcar a porra do oftalmo e eu não quero mais usar essa merda desse óculos. Porque eu tenho que refazer os exames que provavelmente... Depois dos... Ouvinte, depois dos 30, acabou. Isso aí, acabou, acabou. É isso aí. Não tem mais nada. Tem mais nada depois dos 30. Tem mais nada. Tem mais nada. É apenas um grande... É ladeira básica. Sertão de incertezas. É, ladeira abaixo. É, e você... É, 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 é... Enfim, foda-se. É, e é isso. Por isso que eu estou apertando a porra do olho. Porque eu consigo enxergar sem óculos, só que com uma certa dificuldade. Porque agora, eu sou um senhor de 31 anos. É isso. Eu precisava perguntar. E quando eu comecei a falar, ele espremeu os olhos. Eu falei assim, nossa, estou falando merda, será? porque o André está com uma cara... Mundofreak.com.br